Gustavo, o que é 40 nanômetros? Na verdade, todo circuito eletrônico, todo circuito lógico, circuito eletrônico não, todo circuito lógico, possui dentro deles transistores, né? Então se você for pegar lá, colocar uma lupa, imagina você colocar uma lupa e lembrar da eletrônica digital, lembrar da eletrônica lógica, lá dentro dos microcontroladores você tem flip-flops, você tem dentro deles registradores, você tem transistores, e os transitores são quem estudou aí a história, sabe que os transistores foi o grande precursor aí da eletrônica, dos chips, da computação, porque possibilitou chaveamento em alta velocidade, enfim, o que é 40 nanômetros? Imagina um chip que nem é visível, já tem rumores de chips que estão sendo feitos com transistores de 3 nanômetros, enfim, a computação ela vai evoluir muito ainda. Obrigado. 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 Obrigado.